Fala pessoal, hoje mais de 50% da minha carteira estão em fundos imobiliários. Eu vou te mostrar hoje 5 motivos que me fizeram tomar essa decisão que você deve considerar também. Até pouco tempo atrás, o imobiliário de fato era o patinho feio, eu mesmo. Tinha pouco, não investia muito por conta da liquidez, muita distorção de preço, mercado ruim na minha opinião. Mas hoje melhorou bastante e eu vou te explicar o porquê. Meu nome é Fábio Lousada, eu sou economista, atuei como analista de ações, atuei muito tempo como especialista em investimentos de 4 instituições financeiras, abri uma escola para formar profissionais para trabalhar no mercado financeiro, que hoje é a maior escola que é o Mibanco Educação e estou aqui como investidor, alguém que toma decisões para a própria carteira e compartilha esses conhecimentos com você. Então bora aqui para os vídeos entender quais foram esses 5 motivos. Começando aqui pelo motivo que parece até mais óbvio, que é o crescimento de investidores na Bolsa. Eu vou até tirar aqui a câmera, mas até dezembro de 2018, olha só, um mercado muito ruim com apenas 208 mil investidores. Quando a gente olha o que aconteceu depois, um crescimento muito alto, saindo de 645 mil aqui de 2019 para 2,5 milhões em 2023, crescendo 500 mil por ano. Ou seja, é um mercado onde as pessoas estão começando a olhar mais e estão entrando. Então, sabe quem faz o seguinte? Pega o histórico do IFIX e compara com ações, compara com o CDI. Não faz nenhum sentido, não faz. Por que era outro mercado? É igual eu querer comparar a inflação lá de 1980, o início de 1990 com a inflação atual. Não faz sentido. Então hoje é um novo mercado, hoje com menos distorção de preço. Por que? Quanto maior o volume, mais difícil você conseguir mexer no preço, mexer com as variáveis. Isso é muito importante para deixar ali o mercado mais robusto. Por exemplo, o volume de negociações hoje já está em 350 milhões de reais por dia. Essa foi a média de 2023, 2024, já tem vários dias passando de 400 milhões por dia de negociação. Ou seja, é um mercado que está ficando cada vez mais forte. E quando o mercado é mais forte, entram mais analistas, entram mais gestores e, por consequência, mais investidores, mais pessoas participam desse mercado. Por que? Vale a pena analisar. Eu lembro que quando eu analisava ações, não fazia nem sentido analisar fundo imobiliário porque havia distorção. Não adianta eu falar, o preço justo é isso. Só que com a pouca liquidez, as pessoas conseguiam manipular o preço ali colocando um valor muito alto ou um valor muito baixo, puxando para cima ou para baixo. Hoje, com a maior liquidez, é mais difícil. Até porque, na minha carteira, eu só entro em investimentos que têm muita liquidez. Tem um valor de mercado muito alto, que tem um volume de liquidez muito alto para eu poder analisar isso de uma forma muito mais fácil, para eu poder tomar uma decisão que faça sentido. Porque não adianta nada olhar ali o que os analistas estão falando, tomar uma decisão e ter pouca liquidez e qualquer coisa fazer esse ativo distorcer. O primeiro motivo é mais liquidez, mais investidores aplicando em fundos imobiliários e isso fortalece o mercado. O segundo motivo é a diversificação de classes. Eu vou dar um exemplo aqui. Esse é o relatório do BTG Pactual e aqui compara a carteira do BTG Pactual com IFIX, que é o índice de fundo imobiliário que tem 104 fundos imobiliários adentro, que eu não concordo tanto, mas eu quero falar de diversificação. Olha só, dentro do IFIX, eles têm 39% em fundos de papel, que é o recebível, 18% em galpão, 10% em shop center, 8% em laje corporativa, que são os escritórios. Aqui, o IFIX. Já do BTG, é 47,5% em recebível. Ou seja, o BTG tem mais fundo de papel, 20% em galpão logístico, 14% em laje corporativa, 11,5% em shopping center. O que a gente pode verificar aqui? Que é diferente a composição do BTG versus do IFIX. O investidor consegue montar a carteira dele. Hoje tem mais espaço. No passado, não tinha tanto. Os fundos de papel ainda eram pouquíssimos que conseguiam ter um volume considerável. Era diferente. Hoje, o investidor consegue montar uma carteira muito boa de fundos de fundos, de shopping centers, de galpões, de papel. E isso faz com que ele consiga sobreviver melhor, que ele consiga trafegar melhor dentro dos ciclos econômicos. Se os juros estão caindo, pode favorecer fundos de tijolo. Aí eu aumento minha exposição, porque aumenta o volume das pessoas indo no shopping. Aí eu aumento e as cotas de shopping tendem a subir. Ah, os juros subindo? Eu diminuo minha posição em tijolo e aí começo a aportar mais em fundos de papel, que vão me dar uma boa rentabilidade. Enfim, o investidor consegue, dentro somente de fundos imobiliários, ter uma baita de uma diversificação que não era possível no passado. E isso me atrai muito, por isso que eu tenho mais de 50% da minha carteira, porque eu consigo jogar ali entre fundo de papel, fundo de tijolo, fundo de fundos e montar a minha carteira. Terceiro motivo e, para mim, o mais importante. O mais importante. Por quê? Eu criei essa série aqui, chamada do zero a 10 mil de renda com fundos imobiliários. E qual que é a ideia dessa série? Eu peguei e falei, pessoal, vou começar aqui do zero. Então, vou montar uma carteira, esquece que eu já tenho, vou criar uma carteira aqui do zero de fundos imobiliários. Nesta carteira, eu vou investindo e vou aumentando os proventos, seja os aluguéis, mês a mês. Então, por exemplo, a gente começou a carteira em janeiro, que me gerou 1,50 de aluguel. Em fevereiro, 14,88 de aluguel. Em março, já está previsto ali 58 reais e deve superar isso. E aí, eu consigo ver aqui o que cada fundo está empagando. Por exemplo, o HGRE11, ele vai me pagar 11,70 no dia 14 de março. O VISC11, que é de shopping, vai me pagar 18 reais e por aí vai. Os fundos, eles vão me pagando. Então, o investidor consegue ter alvo, consegue ter meta, que é cada mês eu aumento o potencial dos meus aluguéis. E quando a gente fala de finanças, o mais importante é finanças comportamentais. A gente pode falar o que quiser, as decisões são racionais, isso aqui é dessa forma, isso aqui rende 0,80, isso aqui 0,75. Esquece isso. O que vale para o investidor é o emocional. E o emocional dele fica muito foda quando ele está vendo o aluguel subindo. O que ele faz? Ele se motiva. Ele começa, caramba, eu não vou gastar com isso, porque isso aqui representa tantas cotas do fundo tal. E ele reaplica, ele reinveste. Lembrando que o reinvestimento desse aluguel é muito importante e ele é isento de imposto de renda. Então, isso aqui pode trazer muita gente a se empolgar com investir, porque investir em CDB não é gostoso, não é legal. Ah, ali está pagando 1% de CDI, agora no próximo mês 1,05, ele vai vendo aquele subindo ali. Não vai dar o tesão. Fundo imobiliário dá esse tesão. Por isso que é muito importante. Então, é difícil entender às vezes, porque muita gente vai pular do racional, que a gente pega o analista tradicional. Não, o racional é que você pega aqui, isso aqui é 0,35, isso aqui é assim. Mas, quando a gente fala de finanças, é o comportamental que vale. E o comportamental que vale é, ele está vendo ali, aproveito, aproveito. Isso aqui, em abril, nossa meta é chegar a 100, em maio, 120, por aí vai. Tem um objetivo, tem meta. E na vida é assim. Seja para a gente cumprir os objetivos financeiros e de vida, de trabalho, eu tenho que ver ali aquilo subindo. Então, fundo imobiliário, ele é muito bom e vai atrair cada vez mais investidores por conta disso. 2,5 milhões hoje é muito pouco. Acredito que no final do ano, bata 3,5 milhões, porque já está crescendo esse ano no ritmo de 80 mil investidores por mês. Vai crescer. E aí, você entendendo muito desse investimento, você consegue capturar isso para o futuro. Porque isso aqui que eu apliquei, em março, está com 58 reais. Isso aqui eu tenho garantido para a minha vida toda. Ah, Rafael, mas o papel oscila, pode cair a cota. Claro, tem esse risco. Porém, quando eu coloco travas, só invisto em fundos seguros, sem a ganância. Eu vou falar um pouco sobre isso. Sem ganância. Sem a ganância. Nossa, o dividend yield está muito alto, vou aplicar aqui. Nossa, esse P, esse VP aqui está muito baixo. Eu vou aproveitar. A ganância ferra com todo mundo. Se eu tiver fundos mais seguros, minha chance de errar é menos. Quando eu aumento a minha diversificação, minha chance de errar é menos. Eu não estou tentando acertar o baita de investimentos. Eu estou tentando montar uma carteira, aumentar minhas cotas para o longo prazo. Eu brinco que é o banco imobiliário da vida real. Você vai comprando propriedades ali que vão tirar cotas no futuro. E isso que é o legal. O investidor consegue tangibilizar. Eu consigo pegar alguém aqui na rua e falar, olha só, você quer aplicar nesse shopping aqui? Você quer ser dono no pedacinho desse shopping aqui? É possível. É muito lúdico isso. Então, é muito bom por conta disso. Atrai muito investidores. Agora, o quarto motivo tem a ver com preços. Porque as cotas eram caras. Eram R$100, R$150, R$200. Ainda tem várias cotas dessa forma? Tem. Porém, hoje, muitos fundos começaram a diminuir a cota para a base 10. Ou seja, eles fazem um desdobramento para uma ação, para uma cota de fundo que valia R$100, se transformar em 10 cotas que valem R$10. E aí, você tem, por exemplo, CPTS 11 com R$8,53. Você compra uma cota. Então, o investidor consegue entrar com valor baixo. MXRF11, R$10,30. BTC11, R$10,26. Logo, para o longo prazo, você já consegue investir melhor do que FGTS. É você comprar cotas de fundo nobiliário para o longo prazo, para o futuro. É muito melhor. Muito melhor. E ainda mais você escolhendo bons ativos. Porque dentro desses ativos, dentro desse fundo, tem uma série de ativos, tijolos. Tem shopping, tem fundo que tem 10, 15, 20 shoppings lá dentro. Tem 20 galpões. Ativos ali que vão te pagar um bom rendimento. Por isso que o quarto motivo é mais acessibilidade. Porque as pessoas conseguem entrar. Que sobrou R$11. Ela consegue entrar aqui. Olha só como que funciona. Na minha cabeça, inclusive, eu tenho essa dinâmica de ter um tesão de aplicar, de aumentar minhas cotas. Ser um acumulador de cotas. Vou dar um exemplo aqui. Eu estou aqui na escola, aqui na Paulista, e eu fui até a Bolsa. Indo até a Bolsa, eu coloquei no Uber. No Uber ia dar ali quase R$40, R$50. Então, falando de centro de São Paulo. Da Paulista até o centro de São Paulo. É próximo. Mas como tinha trânsito, como tinha algumas outras variáveis ali, era R$50 e poucos reais. Eu, com o metrô, eu gastaria na ida R$5. E de volta R$10. Indo e voltando de Uber, praticamente R$100. Então, o que eu fiz? Fiquei, não, vou de metrô. Fui de metrô, peguei ali, desci na Estação São Bento. Tranquilo, peguei aqui a Estação Brigadeiro, desci na São Bento, mais rápido. E cheguei lá na Bolsa, depois voltei e maravilha. O que eu fiz? Voltei e falei, caramba, eu ia gastar R$100, gastei R$10, o que eu vou fazer? Vou pegar esse dinheiro e comprar cotas. Fui lá e comprei 5, 6 cotas de fundos imobiliários. Olha que legal. Olha que gostoso isso. Isso é tesão. Tipo, tomei uma decisão que me gerou uma economia e isso me se transformou numa cota que vai gerar aluguel pra mim a vida toda. Imagina se eu usar esse racional pra tudo. É claro que você tem que se divertir, mas aqui era uma decisão de ser mais cômodo ou não, de eu pegar um Uber e ir ou um metrô. São decisões da nossa vida. Mas se eu tiver um CDB, vou resgatar esse CDB aqui porque eu vou comprar esse tênis. Agora, então, vou perder minhas cotas de fundo imobiliário que estão me gerando um aluguel de tanto. Melhor não comprar esse tênis agora. Olha como muda. Finanças comportamentais, pessoal. Isso é muito importante. Esse foi o quarto motivo. E por fim, o quinto motivo é que você consegue juntar. Inclusive, vocês têm acesso a essa planilha que eu vou colocar aqui na descrição. Sempre coloco aqui pra vocês baixarem. Que você consegue juntar o reinvestimento de aluguel, aportes e correção de cota. Vou dar um exemplo aqui. O CPTS11 custa R$8,53, que me gera um aluguel em torno de 0,07, 0,065. Inclusive, que está aqui. 0,065. O rendimento de 0,76, que me dá de aluguel, essa conta aqui. Eu posso colocar aqui o valor da aporte que eu vou fazer, por exemplo, R$1.000 por mês. E uma valorização da cota de 0,20% ao mês. Que não vai corrigir mês a mês. Porque os fundos, dentro dos fundos, tem vencimentos de contratos que demoram um ano, dois anos, cinco anos. Eles revisionam ali o pagamento do aluguel, aplicando ali a inflação. Então, não é automático a 0, 2 ao mês, não. Você vai ter ali ciclos. Vai ter ciclo que 50% dos imóveis vencem em dois anos. E aí, na renovação desse contrato em dois anos, dá uma subida pelo reajuste. Então, não é algo mês a mês como um CDB. É algo que varia. Por isso que a renda é variável. Varia. Mas, na média, a gente tende a subir pelo menos 0,20. Estou sendo até conservador aqui trazendo 0,20. E aí, o que acontece? Você coloca o seu investimento inicial. Vamos supor que você comece com 5 mil. E aí, começa o jogo. Primeiro mês, investiu 5 mil. O que vai dar 586 cotas do Capitânia, CPTS 11. Vão gerar um aluguel de R$38,09. E vão sobrar R$1,42. O que você faz? No próximo mês, você pega o aporte de R$1.000, junta com o aluguel e junta com a sobra. Olha só. Então, você vai aplicar no próximo mês. Isso aqui é a mais. Então, você tinha R$5.000, você conseguiu R$1.039 a mais, você vai ter R$6.051. E aí, o que você faz com esse valor? Você compra 709 cotas. Você aumenta para 709 cotas. Olha só. O banco imobiliário subindo. Essas cotas vão te gerar R$46 de aluguel. Sobrou R$3,82. Essa sobra o quê? É que eu não consigo... Aqui, eu já calculo o valor cheio. Como cada cota custa R$8,53, eu tenho que ter R$8,53 certinho. Eu não tenho. Então, eu vou ter R$8,80. Essa é a diferença de, no caso, de R$8,80 para R$8,53, por exemplo, que vai dar ali R$0,27, eu jogo para frente. Eu acumulo para comprar mais depois. Por isso que tem essa sobra. Logo no segundo mês, vai ter uma sobra mais aportes de R$1.049. Eu pego esse valor e reinvisto. Já vou estar com R$834 cotas no terceiro mês. Olha só que gostoso isso. Com um ano, em 12 meses, você vai ter R$2.014 cotas, que vão gerar R$130 de aluguel. E aí começa. E aí vira uma bola de neve. 24 meses, 2 anos, R$3.753 cotas, R$243 de aluguel. E assim vai. Quando você chegar em 10 anos, vamos pôr aqui 120 meses, essa brincadeirinha de ficar reinvestindo, reinvestindo, vai me gerar R$238 mil no fundo imobiliário. Eu vou ter 27.924 cotas, ou seja, é muita cota, que vão me render R$1.815 de aluguel. Olha só. Estão falando de 10 anos. 10 anos. Eu fazia um trabalho certinho, eu transformo R$1.000 ao mês pagando para R$1.800 ao mês recebendo. Compara com o INSS. Compara com qualquer investimento que é contra o INSS, você paga muito mais e sai muito menos lá na frente. Faz o seu INSS, faz a sua aposentadoria com o fundo imobiliário. Então, isso que me fascinou muito no fundo imobiliário é isso que faz eu ter mais de 50% e ir aumentando essa classe de ativos, porque eu quero ter muitas cotas para o meu futuro. Quero chegar daqui 10, 20 anos, ter ali um valor que eu consiga tirar o rendimento mensal mais do que eu recebo aqui na escola com aportes, com os dividendos. Eu quero receber mais de aluguel de fundo imobiliário do que dividendos da minha escola. Nessa brincadeira, brincadeira, brincadeira séria de jogar o Banco Imobiliário da vida real. Seja um acumulador de cotas. Eu espero que isso tenha te convencido a começar hoje, a começar a comprar algumas cotas, porque eu tenho certeza que o seu futuro, você no futuro irá se agradecer. Falar, caramba, obrigado por ter começado lá em 2024 a investir. Hoje eu estou em 2034 aqui e, por Deus, graças a Deus, como eu investi, eu tenho muitas cotas que me geram um bom aluguel por mês. Isso te motiva. Isso dá um horizonte para a gente. Para a gente não depender só 5% dos aposentados não dependem do INSS. 5% apenas. Não sai dessa estatística e eu conto com você para isso. Se você gostou desse vídeo, compartilha com todo mundo, se inscreve no canal e comenta aqui o que você quer ver aqui dentro. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.